Música Galera, olha só, sejam todos muito, mas muito bem vindos a mais um vídeo aqui neste canal Eu sou o Iraldo Barbosa, o Madimbu dos cartões Trazendo muitas informações para você No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Nubank que liberou aí mais uma forma para você aumentar o seu limite de crédito do seu cartão roxinho Tá bom? Se esse assunto é o teu interesse, permaneça neste vídeo até o final, até o final, deixa o teu like, se inscreva no nosso canal e bora lá Música Vou te comer, agora é a tua vez Galera, só desculpa, tá? Eu sei que muitos de vocês, quando a gente coloca esse tipo de assunto, vem aqui correndo, achando que é uma forma de aumento de limite O limite de verdade, sem ser aquele limite que você tem que construir, o limite garantido Enfim, tá? Mas nesse contexto não vou enrolar você até 5, 6 minutos para dizer que nós estamos falando aí sobre o Nul Limite Garantido Tá? Vamos falar sobre isso Olha só, o Nubank anunciou novidade que vai agradar muitos e seus clientes, tá? É claro que não é todos Eu sei que a maioria que está me assistindo agora, queria ver uma solução para você sair dos seus 50 reais, dos seus 300, 400, não é verdade? Mas, infelizmente, eu acredito que não há muito o que fazer acerca desse assunto de aumento de limite É você continuar usando e pagando E quem sabe, com fé em Deus, um dia você se surpreender aí com o aumento de limite do roxinho Meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai foi... Meu pai foi brincar comigo, ele não tem tempo para nada Ai, pai... Vamos falar sobre o Nul Limite Garantido, galera O que é o Nul Limite Garantido? É basicamente uma atualização onde os usuários poderão utilizar seus investimentos, por exemplo, em Tesouro Direto Como garantia para aumentar o limite do cartão de crédito É algo bom? Talvez não seja bom para todo mundo Mas para aquele público que trabalha com investimento e às vezes precisa de um cartão de crédito Talvez seja algo bacana Vamos ver como que vai funcionar esse Nul Limite Garantido aí Que vai ser expandido a basicamente, não sei se todos, mas pelo menos uma boa parte dos clientes do Nubank na tela A ideia é simples O cliente do Nubank poderá escolher uma parte do valor que já tem investido em Tesouro Direto E transformá-la em limite adicional no cartão Essa nova modalidade se junta a já existente Que permite utilizar recursos depositados em uma caixinha específica para esse fim Quais os benefícios dessa novidade? Olha só, galera Mais flexibilidade Os clientes terão mais opções para aumentar o limite do cartão Podendo escolher entre utilizar seus investimentos ou recursos em uma caixinha Rendimento contínuo O dinheiro utilizado como garantia continuará rendendo Mesmo sendo utilizado para aumentar o limite do cartão Processo simplificado A solicitação e a liberação do limite adicional são feitas de forma rápida e intuitiva pelo aplicativo do Nubank Quais tipos de Tesouro Direto podem ser utilizados? A princípio, a funcionalidade será validada para os seguintes tipos de Tesouro Direto Tesouro Selic e PCA+, prefixado O Nubank priorizará os títulos com menor volatilidade para garantir a segurança dos investimentos Quem pode utilizar a nova funcionalidade? A nova funcionalidade estará disponível para todos os clientes do Nubank Que possui investimentos em Tesouro Direto No entanto, a liberação do limite adicional pode variar de acordo com a análise de crédito de cada cliente Para solicitar o aumento do limite, o cliente deverá acessar a área de cartão de crédito no aplicativo do Nubank Você tem que clicar na opção, abrir aspas, meus limites, fechar aspas E seguir o passo a passo disponibilizado no próprio aplicativo Tá bom, pessoal? Então tá aí informações sobre essa nova forma de você aumentar o seu limite de crédito por parte do roxinho Nubank O Nubank, galera, assim como muitas outras instituições Ele quer utilizar muito mais o dinheiro do usuário Então assim, eu vejo que o Nubank, com esse crescimento de mais de 100 milhões de clientes que ele tem Visando não conseguir aumentar limites de crédito para todo mundo Ele cria novas ferramentas para sempre estar utilizando o seu e o meu dinheiro que a gente tem ali Com isso ele vai crescer muito mais, aumentando o limite das pessoas É claro que ele sempre tem ali um número de pessoas que ele vai aumentar esses limites Mas não é de todo mundo Por isso é que a maior parte de vocês que estão me assistindo agora tem limites baixos Tem gente aí que tá com 2, 3 anos com limite de 400 reais ou até menos do que isso Vale lembrar que o meu limite, o meu limite, deixa que eu tava falando aqui Desde 2020, está aí basicamente em 400 reais E não sai disso aí, até parei de utilizar o cartão do roxinho Por esse motivo, deixei ali na gaveta ali de um lado, castigado Para ver se dá uma melhorada nesse negócio aí Porque tá caótico, tá triste, tá difícil Por outro lado, para a galera que trabalha com investimentos ali no Tesouro Direto Vai que você precise, não sei se vai precisar Mas se você precisar, você pode estar fazendo ali o uso desse limite de crédito Do seu cartão de crédito, tá bom? Espero que você tenha gostado do nosso conteúdo Se você gostou, deixa o teu like, se inscreva no nosso canal Ah galera, eu vou deixar um link dessa matéria Basicamente uma matéria oriunda desse assunto No nosso site, tá? MiraldoBabosa.com.br Para cartões Clicando aqui no nosso Na nossa descrição, você vai ver O link, você vai ver todas as informações Como vai funcionar Basicamente aí, bom? Então muito obrigado de coração, que Deus te abençoe E eu fico por aqui, até o próximo vídeo, ó Fui! Tchau Tchau